A Exposição Agropecuária de Governador Vladares começa hoje e vai até o dia 16 de julho. Durante o evento, o bairro São Paulo será a principal rota de acesso ao Parque de Exposições José Tavares. Para facilitar o trânsito no local, algumas mudanças foram feitas. E o repórter Ivan Duarte vai contar para a gente aqui quais são essas alterações para o público. Vai curtir a 52ª festa, a maior festa do interior, Ivan. É a Expo Agro, né, Nico Mendes? Eu estou aqui bem em frente ao Parque de Exposições José Tavares Pereira. E de acordo com o Departamento de Trânsito da Prefeitura, Nico, os condutores devem vir por esta rua aqui, que é a Ideobrando Cabral. E quando chegarem neste ponto, onde o repórter cinematográfico Flávio Mota mostra agora, aqui vai ter uma barreira, estará impedido. Então, o que a recomendação é para o motorista? Convergir à direita e ter acesso à rua João Dias Duarte, que funcionará em sentido único durante todos os dias do evento, Nico Mendes. Como eu disse, vale ressaltar que a rua João Dias Duarte estará interditada aqui, nesse ponto, bem em frente à entrada principal do Parque de Exposições. E daqui para lá, apenas taxistas poderão ficar estacionados. Diante disso, a recomendação do Departamento de Trânsito da Prefeitura é que também os condutores busquem ruas adjacentes aqui ao Parque de Exposição para estacionarem os veículos. Agora, uma informação super importante, né, Nico Mendes? Aquelas pessoas que vão pegar o coletivo. Os ônibus de transporte coletivo urbano funcionarão normalmente. A grande alteração foi para as pessoas que irão sair da festa. O horário dos coletivos foi adiantado. Eles começarão a trafegar a partir de 4 horas da manhã. Então, aquela pessoa que estiver saindo da festa pode se dirigir até a Rua 13 de Maio, na esquina com essa aqui que nós estamos, que é a João Dias Duarte, que lá ele vai encontrar um transporte coletivo para voltar para casa de boa. Principalmente aqueles que forem tomar alguma coisa, né, Nico Mendes, aqui, curtir um show. Amanhã tem o Gustavo Lima, hoje Dilcim e Luan Santana. Todo mundo que vier está informado a respeito de como ficará o trânsito aqui nessa região do Parque de Exposições. Essa é a minha última participação aqui no Balanço Geral de hoje ao vivo. Então, eu desejo um bom fim de semana, uma boa festa para todo mundo. Aproveitem com muita responsabilidade. Se for dirigir, se for beber, aliás, ou se for dirigir, não beba. E se for beber, não dirija, Nico Mendes. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Lá no final, deu para ver, ô Ivan, a atriz demais lá em cima, passando lá. Deu para ver a movimentação dela. Agora, você está dizendo que você não entra hoje mais, está indo embora, né? Indo embora, sim. Não volta hoje mais. Será que ele está de folga mesmo? Você já levou a sua roupa para você ficar na Expo Agro hoje de uma vez, ô Ivan? Você já vai ficar aí? Ô Nico, eu queria demais. Só que eu não vou poder, você acredita? Eu vou ter que ir lá na minha cidade. Minha mãe está precisando de mim para umas ações que ela vai fazer lá. Vou ter que comparecer. Mas semana que vem, eu vou estar por aqui. E pode ter certeza que quem vier, costuma encontrar comigo aí, Nico Mendes. Certeza, garoto. Você vai ver que big festa, a maior festa do interior. A Expo Agro. A gente se encontra aí. Quem sabe a gente vai lá no meio de semana, viu, Lamonê? Juntar uma turminha aí para a gente dar uma volta lá. Ir junto lá, Gabigol, apresentar. Vai lá, Dar, ver esse menino aí. Se você for com a gente no meio de semana, uma coisa eu te garanto. Vai ganhar uma... Maçã do Amor, esse menino nunca viu isso, né? Hã? Ele é lá de Barão de Cocás, daquela região lá. Você conhece Maçã do Amor, Ivan? Eu conheço demais, Nico Mendes. Frequentava aquelas festas juninas, tudo lá que tinha lá na minha região lá. Barão de Cocás, Cocás Boa Vista. Mas eu já faço aqui uma convocação ao vivo, que aí é mais fácil firmar o compromisso, né? Alô, Júnior Albuquerque, tá vendo aí o convite do Nico Mendes? Vamos liberar o repórter, dia de semana, um diazinho só, para conhecer Expo Agro, primeira vez. Que Deus amoleça o seu coração, diretor. Aqui, a sorte do diretor, que a última palavra é do apresentador, nesse caso, no ao vivo, né? Você não tem como falar mais. Alô, diretor, tá tudo em paz? Deixa ele escalado e segue o fluxo. Olha lá, ó, falou que ok, importante. Cumpra-se! Valeu, Ivan, forte abraço para você, um beijo no seu coração. Esse repórter é fera, né? Ele é fera, ele não é fera, tá destacando cada dia mais. Eu fico feliz em ver isso, né? Que a pessoa, quando estreia, estreia tão tenso assim, né? Eu também estreia e tenso. Você lembra eu, no começo aqui, Lamonier? Hã? Lembra, não? Se deu sorte de eu não ter lembrado, é. O Saulo, não. O Saulo já nasceu pronto, né? Chega aqui, arrebenta no MG Record, no Balão de Arama. Mas eu ainda dei umas rateadinhas aqui. É legal a gente ver a pessoa crescer. Eu gosto demais.